Meus amigos, hoje eu estou muito feliz por saber que você está aí mais uma vez nos assistindo e também porque graças a Deus nesses últimos cinco dias tem chovido bastante aqui na nossa região eu moro aqui no sul da Bahia, para quem não sabe, faz divisa aqui com o Estado do Espírito Santo e como vocês devem já ter visto pela TV, o Estado do Espírito Santo está chovendo bastante inclusive tem cidades que já estão alagadas aí e aqui na Bahia que faz divisa com o Estado do Espírito Santo também está chovendo bastante nesses últimos cinco dias graças a Deus para mim aqui está sendo muito bom porque a gente estava numa sequidão danada aqui e eu tenho um poço aqui, meu poço onde eu tiro água para abastecer aqui para me molhar as hortas já estava secando e eu já estava ficando preocupado já mas graças a Deus com essa chuva agora vai dar uma melhorada para você que não me conhece ainda, meu nome é Demi Chaves aqui do canal Tudo Verde eu estou sempre colocando vídeos na plataforma do Youtube, todos eles são relacionados aí ao sistema de hortas orgânica, eu ensino as pessoas o passo a passo de uma maneira bem simples, bem fácil a produzir isso aqui alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, sem química, sem adubo químico, sem nada de forma bem simples e bem fácil e isso aqui é um prazer, é uma alegria e mais alegre a gente fica quando a gente começa a fazer a colheita quando você vê o fruto do seu trabalho e você colhendo ele, isso é muito bom esse aqui, esse aqui meus amigos, é um dos meus pés de giló já está produzindo, esses dias eu colhi muito aqui e aqui tem um que já está no ponto de colheita, eu vou colher ele aqui o giló é uma planta que nasce, pega muito bem, tá? está pequeno, mas esses dias eu colhi uns maiores aqui mas tem mais nascendo por aí, tá vendo? Olha só e nesses últimos dias meus amigos, eu tenho colhido muito tomate, tá? porque tem produzido bastante só que com essa chuva agora, tomate não gosta muito de água nas folhas, né? provavelmente eles vão pensar em pegar fungos mas eles estão, eu estou colhendo aqui os que já tem aqui eu já plantei outros ali e tomara que eles não peguem fungo, tá vendo? Olha só tomate cereja, orgânico, sem química, tá? pessoal, agora nós estamos colhendo aqui o agrião do seco para quem não conhece o agrião do seco, olha só ele dá essas folhas parecendo folha de rúcula daqui a pouco eu vou colher rúcula ali e vou mostrar para vocês que parece um pouco as folhas, tá? e é bem simples de plantar e nasce muito rápido, gente para quem não gosta, é bom se você experimentar para ver se você vai gostar porque ela é uma folha bem nutritiva, pega muito fácil é uma hortaleza bem simples de plantar, tá? pessoal, não sei se vocês têm observado, mas nos últimos dias os alimentos estão muito caros, né? principalmente tomate, tomate aqui na minha cidade está custando em média 7 reais, 8 reais, entendeu? quando está na promoção você consegue comprar de 5 mas está muito caro e por isso que às vezes é bom você produzir os seus próprios alimentos em casa, tá? mesmo que você não consiga produzir de tudo mas pelo menos alguma coisa, os temperos ou alguma coisa mais base, assim, como tomate entendeu? porque você vai ter uma economia muito grande o que me leva, na verdade, a produzir os meus próprios alimentos além de consumir um alimento saudável, né? que eu sei a origem de onde está vindo também tem a questão econômica, né? isso aqui eu tenho uma economia muito boa aqui na despesa, né? de casa, mensalmente justamente porque a maioria dos alimentos que eu consumo aqui principalmente verduras, assim são produzidos aqui mesmo no meu quintal então por isso é interessante vocês fazerem uma horta se você tem um espaço um quintal e você está lá parado sem você fazer nada faz uma horta, tá? que você vai ter uma economia muito boa aí mesmo você que não tem um espaço pode plantar também em vaso que dá certo, tá? isso aqui é rúcula, tá vendo? olha só, essa rúcula eu plantei aqui ainda esses dias, não tem muito tempo que eu plantei e olha só o tamanho que ela já está tá vendo? só que é um tipo de hortaliça, gente que vocês tem que ter muito cuidado porque ela é muito perseguida por lagartas tá? então é... vocês tem que ficar de olho mesmo senão as lagartas consomem ela todinha olha só, parece um pouco, né? essa aqui é o agrião do seco e aqui é a rúcula as folhas parecem um pouco tá vendo? mas são duas plantinhas muito simples de plantar, gente muito fácil, tá? pra você que não tem o costume de plantar eu aconselho você aí a começar a plantar que ela é bem interessante, tá? é uma planta bem nutritiva tem vários nutrientes pro seu corpo e vai te fazer bem, tá? depois você dá uma pesquisada aí vê os benefícios dessa planta pra sua saúde, tá? é bem interessante mesmo vocês consumirem isso aqui tem gente que gosta tem outros que não gostam eu mesmo no início eu não gostava muito de rúcula depois eu passei a consumir e comecei a gostar o nosso organismo ele acostuma com qualquer coisa a gente tem que acostumar mesmo que é bem interessante olha só tá vendo? isso aqui é o agrião, meus amigos o agrião é tem gente que gosta tem muita gente que não gosta que diz que arde um pouquinho, né? que amarga, na verdade, um pouquinho mas é uma planta bem nutritiva e muito fácil de você se cultivar eu cultivo aqui já há um bom tempo e ela é uma planta muito fácil de você plantar ela pega com maior facilidade olha só tanto de folha ainda fica mais, tá vendo? e ela é assim quanto mais você colhe mais ela vai nascendo é bem interessante isso tá vendo? olha só isso aqui é o agrião, tá? essa daqui para quem não conhece é a famosa mostarda olha só uma planta bem nutritiva se desenvolve muito rápido tá? essas aqui eu tenho colhido ela olha o tamanho dessa folha olha só, pessoal olha só o tamanho dessa folha grande demais, tá vendo? mas é uma hortaleza bem legal, tá? bem interessante mesmo para você estar cultivando aí nos seus quintal olha só três, quatro pezinhos rende muito e quanto mais você vai tirando as folhas mais ela vai ela vai se desenvolvendo tá vendo? legal agora eu vou tirar aqui, pessoal uma salsinha, tá? que não pode faltar aliás, salsinha é um dos temperos que eu planto muito aqui porque além de ser fazer a comida ficar com sabor mais gostoso ela também pega muito rápido se desenvolve muito rápido não precisa não dá muito trabalho não dá praga não dá nada isso aqui é uma planta simples mesmo de você plantar tá vendo? olha só mais um tomatinho aqui, ó e eu não vou deixar ele pra trás mesmo pessoal, produzir alimentos orgânicos não é difícil basta você querer, tá? se você quiser, você consegue basta você ter um pedacinho de de terra pra você plantar ah, mas eu não tenho um terreno grande então você planta em vaso tá? dá pra cultivar muito bem em vaso se você quiser aprender as técnicas corretas de plantar hortas orgânicas já convido você se inscrever se não for inscrito no canal me acompanhar que com certeza eu tô sempre dando dicas de cultivo de hortas orgânicas eu não uso química nenhuma pessoal são tudo natural olha só isso aqui é cebolinha que eu tô colhendo aqui agora e agora eu vou colher umas couve e vou mostrar pra vocês aqui tá bom? olha só quem tá aqui solitariamente produzindo tomatinho esse tomate aqui pessoal é o tomate cereja só que ele é o tomate cereja daquele amarelo não é do vermelho não tá? olha só e produz muito eu tenho vários peças que eu plantei aqui pra fazer um teste e eles estão produzindo bastante eu tenho colhido muito aqui nesses últimos dias olha só meus amigos olha só minha selva de comida tá vendo? olha só que bacana né? aqui eu tenho de tudo desse lado aqui eu tenho repolho berinjela eu tenho couve manteiga couve tronchuda eu tenho beterraba eu tenho tomatinho eu tenho quiabo plantado aqui eu tenho de tudo pra estar nesse lugarzinho aqui tá vendo? tem muito alimento aqui agora nós vamos colher as couve tá? meus amigos por hoje é só couve mostarda cebolinha salsinha tomatinho também colhi rúpula almeirão almeirão e colhi também agrião tá bom? então eu quero agradecer a cada um de vocês muito obrigado por ter assistido esse vídeo se não for inscrito se inscreva e deixe seu like muito obrigado e até a próxima tchau tchau pessoal tchau 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 tchau